O que você sabe quem você é em Deus sempre se tem inveja. Sempre se tem ciúmes. Eu sei quem eu sou. Está resolvido. Isso não é arrogância. Isso é saber que eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele que me fez e Ele é lindo. E eu sou carezidíssima com Ele. Olha, você pode olhar para você e falar assim, você não sabe a casa que eu moro? Você não sabe como são meus pais? Você não sabe a minha situação financeira? Você está falando aí, pastora, você não sabe de nada. Eu não sei. Eu sei de mim. Eu sei o que eu passei. E eu sei de onde eu vim. Mas deixa eu falar um negócio para você. Eu não quero nem saber também. Eu quero saber que se vocês levantarem em Deus hoje, Deus vai mudar a sua sorte. Porque a sua origem não é onde você mora, não é de seu pai, não é de seu pai, não é de seu pai. Não é que você vai fazer nada que você vai fazer. A sua origem não é em Deus. E o Deus que eu sirvo, o Deus da minha Bíblia, é o que pode todas as coisas. E se a sua história até hoje não deu certo, hoje, se você quiser, ele pode mudar a sua sorte. É só você quiser. Se um dia eu vier, um dia eu vou vir aqui, o pastor vai me chamar, se Deus quiser de novo. Não é pastor? Deixa eu me chamar por fazer um favor. Então tá. Um dia eu vou botar meu testemunho, hoje não. Mas eu sou o milagre de Deus na terra. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. E você também é o milagre de Deus na terra. Fala para o pessoal do lado de você, meu irmão. É o milagre de Deus na terra. Você hoje vai se definir em relação ao seu passado. Tem gente que não resolve a vida e fica preso no passado. E hoje você vai se definir em relação ao seu passado. O que que tá te prendendo no passado? Hoje você vai fazer o seguinte, Deus, eu não vou ficar mais preso. Quem foi que te feriu, que te deixou preso? Quando você lembra, você tem vontade de matar. Muitas vezes, pela mágoa que nós tivemos no passado, a gente perde muita bênção de Deus. Lembra lá, quando Herodes deu uma festa. E a mulher dele colocou a filha pra dançar. Toda linda, dançando lá pro rei Herodes. E o Herodes se apaixonou com a menina e falou assim, me pede tudo o que você quiser. Até a minha casa do meu rei. Eu te dou. Ela chegou pra mãe dela e falou assim, o que que eu vou pedir pra ele? Ele falou que eu posso pedir qualquer coisa. Era oportunidade de ouro. A mãe falou assim, pede a cabeça de João Batista. Herodes falou, pede a cabeça dele, porque eu odeio João Batista. Às vezes, por causa da raiva, do ódio, nós não enxergamos quanto Deus tem pra nos oferecer. E fala, eu só quero a cabeça daquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa morra. A Bíblia fala pra você orar pelos seus inimigos. Mas olha, não é pra ele, não aconteceu acidente com ele não, tá? Amor de Deus. Ora, Deus, eu tenho orado, gente. Eu terminei em 2014, eu entrei em 2015 assim. Deus, vai me dar na lista, Senhor. E eu tô indo um monte, tá? Vou orar por eles. Deus, a lista. Quem que é Deus? Porque eu não sei ainda, mas que que já existe. Só me mostra, Espírito Santo. Quem que é Deus, a pessoa da saúde, da paz. Abençoa o ministério, porque tem muito crente, né? Abençoa o ministério, né? Abençoa os filhos. Abençoa a vida dos meus inimigos. E a vida me ensinou. Abençoa pelos meus inimigos. Não busque a cabeça dele. Não fica preso lá no passado. Perdoa. Porque quem perdoa... Deus muda a sorte. Quem não perdoa, se deforma como gente. Fica amargurado, que caseiro. Fica chato. Tem gente que é muito chata. Você é chato. Tem gente que não tá chato, né? Tem gente que eu também tô muito chato. Mas em 2 Coríntios 5, 17, fala. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, quanto a glória a Deus? Amém! Tudo se deslovo! Você tá em Cristo. Aonde a pessoa errou com você, Deus vai julgar a sua casa. Porque a vingança pertence a Ele. Nós não temos que vir enganada. Lá em Isaías 43, 18 e 19, fala o quê? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eu vou colocar água no seu deserto. Quem tá passando por um deserto aqui? Se você tá passando por um deserto, meu irmão, a palavra de Deus pra você hoje, deixe o passado no passado. Quem você tem que perdoar, perdoa. Entrega essa pessoa pra Deus e faz viver o que Deus tem pra você. Tem uma parte no passado que nos pega também, que é o que aconteceu com Davi. Se você errou, vamos consertar? Fica cozinhando as coisas, não. Pecou? Tem o santo de Jesus pra te purificar de todo pecado. Você não pode ficar guardando, armazenando pecado na sua vida. Pecou? Vou consertar. Lá no Salmo 51, Davi fala, eu pequei, o pecado é meu, ninguém me culpa. Por que que quando a gente peca, a gente sempre arruma o papo? Ó Deus, eu me errei, porque a minha mulher me fez errar. que vergonha? Eu errei porque o meu filho fez errar. Eu errei porque o meu marido não me deu atenção, por isso que eu errei. Que vergonha? Seu marido te dá atenção, você tem Jesus. E ele é apaixonado por você. Ele te acha a coisa mais linda da terra. Deixa ele. Coloca ele no lugar certo. Coloca sua esposa no lugar certo. No altar de Deus. Você errou, faz com Davi. Às vezes você não sabe o que Davi fez. Davi, um homem com fome no coração de Deus. Olha, Davi e Deus era assim, ó. Juntinho. De repente, olha o que que Davi fez. Mandou os empregados, os chefe do exército pra guerra. E tá Davi de boa. Davi tá de boa lá no terraço, lá no palácio. De repente, ele vê uma mulher lá embaixo, banhando. Ele olha pra mulher e manda o César, pega aquela mulher que eu quero ela pra mim que eu dormi com ela hoje. Só que a mulher tinha marido, o Rias. Esse marido tava na guerra. Davi tava à toa. Ele olhou pra mulher e falou, eu quero ela. Traz ela pra mim. Deitou com ela. Mulher engravidou. Ela falou com o César, fala com o rei que eu tô grávida. O que que Davi fez? Homem abençoado, Davi. Mandou um recado. Traz o Rias de volta, manda esse homem pra cá. Quando o Rias chegou, eu falo, Rias, vai lá dentro com a sua mulher. Não vou. Eu vou ficar vigiando a arca do Senhor, vigiando o palácio. Não vou. Não, rei. Vai lá deitar com ela. Não vou. Vai não? Não. Davi escreve uma carta. Fala, vem cá, Urias. Vem cá. Você vai levar essa carta aqui fechadinha, vai entregar pro chefe do nosso exército, tá? Urias tava levando na mão a sentença de morte dele porque Davi mandou. O inocente Urias. Chega lá o chefe lê, põe Urias na frente da guerra. Davi mandou matar. E Davi de boa lá, de boa, tá tudo bem, tudo tranquilo. Deus manda o profeta. Ô Davi, tinha um homem que tinha uma cordeirinha, outro tinha um monte. Passou um viajante e pegaram a cordeirinha daquilo que só tinha uma. Matou e o outro ficou de boa lá. Davi falou assim, manda matar esse homem agora que matou a cordeirinha. O profeta falou assim, esse homem é você. Foi você que errou. O que que Davi fez? Prostou no chão, arrependeu. O menino adoeceu, Davi prostou no chão, foi pro pó, arrependeu, salmo 51, ele fala, eu peguei, o pecado é meu, ninguém tem culpa do meu pecado. Nós não podemos ficar culpando as pessoas pelo nosso pecado. Culpa pastor, culpa pastora, culpa líder, culpa filho, culpa todo mundo. Quando eu ficar presa no passado por causa do meu pecado, eu não vou me definir quem eu sou em Deus. só que Davi, ele se posicionou, arrependeu e acabou. Se não confessou, você vai confessar hoje pra Deus. Eu quero saber do seu pecado, não. Eu quero saber do meu. Eu quero saber aonde que eu tô errando. Porque eu não vou ficar presa. Eu não quero ficar presa. Se você não quer ficar preso, confessa pra Deus hoje, Deus, eu errei, fui eu que errei, não foi meu namorado, fui eu. Senhor, me livra desse pecado. E levanta, porque o seu pecado é jogado no lago do esquecimento e alguém disse o seguinte, que Deus coloca uma placa assim, ó, é proibido. Pescar, ninguém vai pescar mais. E se você lembrar do seu pecado, é porque Satanás está te acusando. Se você ficar lembrando, se você ficar sentindo acusado, não vem de Deus, porque Deus nem lembra mais. Isso é o amor, a paixão de Deus pela minha vida e pela sua vida. Por isso que eu estou falando com você, buscar-me eles e mexer-e quando me buscar de todo o vosso coração e eu vou mudar a sua sorte. Mas eu preciso buscar Deus de todo o coração. Eu sou apaixonadíssima com gente intensa, porque eu aprendi com Deus. Gente, água morna é ruim demais, você vai abraçar a pessoa, a pessoa vai dizer você vai contar uma novidade que legal. Nós precisamos ser intenso. A pessoa falou, fui curada, glória a Deus. Você precisa gritar, você precisa se alegrar. Deus faz a sua vida, a pessoa, a pessoa não está nem aí. A Bíblia fala em Apocalipse, não é frio, nem quente, é morno, e morno. Eu não quero ser motivo para Deus sentir enjoo, não. Eu não sei quanto eu vou ser. Mas você já imaginou se Deus olhar para você e falar assim, ai, que vontade de vomitar quando eu olho para alguém como você. Fala, Deus, o que é isso, Senhor? Você não vai ter essa vontade nunca mais. Porque, ó Deus, onde eu errar, eu vou acertar, eu vou liberar a vida das pessoas que me prenderam. Olha, Deus, quer saber? Eu vou ser intenso. Tem uma mulher na Bíblia que ela é super intensa. Uma prostituta. Mas, uma mulher intensa. Lá está em Lucas 7, 36. Jesus foi chamado para comer na casa dos dois. fariseus, religiosos. Está sentadinho meu Jesus lá. Entra uma mulher desinvestada, apavorada, e ela cai no pé de Jesus. Ela cai no pé de Jesus e começa a chorar e lavou os pés de Jesus com as lágrimas. E depois, ela não tinha toalha, ela pegou o cabelo e começou a secar os pés de Jesus. ela entrou, sopa uma coisa na mão, um vasinho, escondidinho assim, ó. Não olhou para mais ninguém, ela sabia do que ela queria. Ela sabia quem que ela estava procurando, era Jesus. E depois que ela secou os cabelos, ela pegou aquele perfume e jogou no pé de Jesus. Sabe por quê? Sabe o que ela fez? Ela deu uma lição nos fariseus. Porque o costume daquela época, igual hoje, se o senhor chegar na sua casa, você vai oferecer um suco, um café, um abraço, forte, nada de abracinho, água morna, não é? Você vai dar um abraço. O costume daquela época era o seguinte, chegava o visitante, chamava os servos, os servos pegavam uma bacia, lavava os pés do visitante, ungia com óleo os pés, a mão, a cabeça, e beijava. Quando Jesus viu que o religioso olhou para a prostituta e pensou assim, uai, estranho isso, Jesus, uma mulher doa, entrou aqui, está lhe fazendo essas bobagens, e Jesus está deixando. Como Jesus sabe tudo e ele conhece o meu e o seu coração e sabe o que você está pensando agora, Jesus falou assim, não, deixa eu te perguntar um negócio, se uma pessoa deve 50 reais, vamos colocar reais, assim está na Bíblia, coloca mais fácil, 50 reais para um devedor e 500 para o outro e esse devedor perdoar a dívida, quem vai ser mais grato? O que diria que é isso. Aham. Pois é, simão, deixa eu te falar um negócio, eu entrei aqui na sua casa, você não fez o costume das casas, você não me honrou em nada, eu entrei aqui, simão, você não lavou meu pé e me mandou certo com o seu lavar, e como Jesus era mestre, Rabi tinha que trouxer uma honra maior, você não me beijou, não me abraçou, não fez nada, essa mulher pode ser uma prostituta, simão, ela pode não valer nada para os outros, mas ela fez muito mais do que qualquer um de vocês dizer que vocês não fizeram nada, e sabe por quê? Ela pecou muito, tá certo, mas quem muito peca tem muito perdão, onde abundou o pecado, superabunda a graça, você pode dar uma glória a Deus, tem graça de Deus na sua vida, Jesus olha meu irmão, até a sua vontade de acertar, às vezes você não acertou ainda, mas Deus conhece o seu coração e ele fala, meu filho eu sei, mas eu vou te fortalecer, você vai conseguir, você vai ficar livre disso, porque Jesus é assim, nós, homens, mulheres, nós somos, nós somos muito, achamos que somos muito justos, muito cheios da verdade, a gente olha na nossa ótica, eu sou o bom, você é o bom em Jesus, porque tem algo na nossa vida, que o Espírito Santo precisa trabalhar, que é tirar a nossa arrogância, que eles religiosos te achavam os bons, roupa de crente, cara de crente, perfume de crente, onde tinha cheiro de crente, a prostituta entrou, valia nada, cheia da graça de Jesus, e a Bíblia fala que ela derramou nos pés de Jesus, um perfume, que para comprar hoje, se fosse hoje, Priscila, teria que trabalhar, uma pessoa que ganha salário mínimo, teria que trabalhar um ano para comprar esse perfume, um ano de salário mínimo, ela pegou todas as economias dela, e derramou no pé daquele que merece todas as coisas, ela foi uma das mulheres mais intensas que eu já conheci, quando nós vamos para a presença do Senhor, nós vamos ser intenso, às vezes você chega e fala, Deus, hoje eu não aguento, hoje eu estou numa luta que eu não estou aguentando, Senhor, aí o Espírito Santo fala assim, então é hoje que o incenso vai subir, é hoje que eu vou receber uma adoração vinda do seu coração, porque foi lá no Getsêmio, na prensa, que a glória de Deus veio, você quer unção? Pergunta para a pessoa do lado, você quer unção? Deixa Jesus te levar para a prensa, vai doer, você vai chorar, você vai ter vontade de desistir, mas o nome do Senhor vai ser exaltado e você não vai desistir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o alvo daquele que me chama, você precisa descobrir quem você é em Deus, você precisa resolver o seu passado e você precisa resolver ser definido no seu presente, amém? A Bíblia fala no Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez, por isso eu vou me alegrar e me rebosejar nele, levanta, dá um glória a Deus, reflete comigo, este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar, eu vou me rebosejar, nele, parabéns, não espere arrumar uma namorada para você ficar feliz, não pode ser nada, e outra coisa, se a sua namorada te deixou, ela arrependeu, agora vai pegar 100 mil com o homem de Deus para te ativisar, é, se o seu namorado não te quis mais, agora é ter que ir para o monte, perdeu a oportunidade de ser feliz, fala sério, não é? Quanto ao presente, nós vivemos muito de passado e de futuro, o presente a gente esquece, só que o amanhã só existe em Deus e no papel, quem falou que a minha minha vai acordar, quem? Quem falou? Quem falou? Você vai acordar amanhã? Eu não sei se eu vou acordar, eu não sei se você vai acordar, e porque a gente pensa que sempre vai acordar, a gente não vive o presente, é o tal de murmurar o tempo todo, você sabia que murmuração fortalece Satanás? fortalece demônios? Tudo tá ruim? Você tá vivo, rapaz? Você tá viva, moça? Tem jeito pra você, agora, hoje você tá viva, amanhã não serve. tchau,